Olá, boa tarde. O meu nome é Karina Padilha e eu ainda não estou bem, mas eu melhorei um pouquinho de ontem, tá gente? Eu irei ser bem clara, porque eu não sou, eu sou uma pessoa muito transparente. A hora que eu estou bem, eu estou bem. A hora que eu não estou, eu não estou. E isso é eu. E hoje nós iremos falar de Diana Fox. Hoje nós iremos falar o três capítulos. Mas Karina, porque você irá falar somente três capítulos. Eu ia falar quatro, mas amanhã ou sábado eu falo quatro. Quatro ou cinco. Porque nós iremos pedir da Diana Fox na próxima sexta-feira. É o último vídeo. A da mulher na janela. E desde o dia 25 de maio que eu falo desse livro. Então, são quase dois meses dias. O desse livro. E o super interessante e chocante. E ontem foi, eu acho que eu não queria chorar, o tanto que eu chorei. Mas essa só eu. Eu chorei mesmo. Eu chorei muito. A hora que acabou o vídeo, eu ainda chorei muito. É porque quantos anos não há no mundo? A Ana, ela errou? É como... Qual é que é? É ser humano? Erra? E nós podemos sim errar e consertar o nosso erro. Mas o erro da Ana não pode ser consertado. É porque foram duas vidas perdidas. E perdidas. Eu ainda estou hiper emocionada, tá, gente? Aí eu olho o nariz, tá? Vou pegar aqui. E foram duas vidas perdidas. E foram duas vidas perdidas. O marido e a filha. Duas sanguinhas dela. E é uma coisa que... E é uma coisa que a gente não pode julgar. Hoje... Ontem é a hora que... E eu... E vamo pra mim. Viu? O... 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 O vídeo, ele vai e me manda a mensagem. Não, cara. Não faça amanhã vídeo. Amanhã eu acho que você não dá conta. É realmente, eu acho que... Hoje... Hoje eu irei fazer esse vídeo na marra, tá, gente? Porque... É um... 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 É um compromisso que eu fiz comigo. É com Moá. Eu... A Ana fala... E muito francês... E eu irei falar também. Moá. Eu... Eu fiz esse compromisso de vir... No... E o YouTube... É... 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 Fazer esse vídeo... Todos os dias. E eu acho que eu não posso falar não. Eu não irei fazer amanhã o lance que eu estou muito emocionada. O show tem que continuar. Eu irei falar igual todos os artistas. Eu sou artistas. Eu não sou nada. Eu não sou famosa. Eu não sou nada. Então vamos lá. Hoje eu irei falar os 68, 69 e 70. E se eu errar ou pular, eu irei falar tudo que eu entendi. Tá bom? O meu nariz está escorrendo porque eu chorei muito e eu estou muito emocionada. Então é perdão. Mas eu estou gripada não. Eu estou ótima de saúde. Capítulo 68 A Ana mais uma vez liga para o Ed. E agora nós sabemos que o Ed não existe mais. Ele é uma... Ele está na memória e no coração dela. E nisso o Ed vai e pede a ela calma. Ele fala para ela. Ana... Ana... O desculpa, gente. Porque aqui ainda eu chorei muito. Eu ainda estou muito emocionada. E o meu nariz fica assim. É... Ele ainda vai e fala para ela. Ana... Pensa bem. Há várias mulheres que têm brincos iguais umas às outras. E talvez esse negócio do brinco da... O... 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 O do David... É uma coincidência. Não acha que... Porque esse brinco pode ser o de outra mulher, uma mulher que você nunca viu com ele, mas que ele ficou. E aí ela pensa, ela pensa que talvez o Ed esteja realmente certo e ela está errada. E aí ela vai e sobe, é para, o quarto dela é para, ela é ver uns e-mails. E a hora que ela sobe, ela viu um e-mail da Ujene. Aí esse e-mail era assim, ah, o Divi, quem é? E aí nós iremos entrar para o capítulo 69, onde ela abre esse e-mail e vê a foto dela dormindo às duas e dois da manhã. E nisso, a hora que ela vai ver essa foto, gente, dela dormindo, ela vai e se assusta. Outra coisa que eu queria falar, nessa mesma hora, ela estava com uma taça de vinho. E no capítulo antes, ela tinha o tomado dois de Japão. Eu acho que é esse que é o nome do remédio mesmo. E nisso, ela estava tomando vinho, entendeu? Então assim, a Ana pode ter visto esse e-mail ou é só a imaginação dela. Eu quero deixar isso muito claro, gente, tá? E nisso, ela abre o e-mail, ela vê a foto dela dormindo, ela vai e liga para a polícia. E aí, o Little atende, aí ele vai e fala assim para ela. E não é outra imaginação sua, não. Por que que ele fala isso para ela? Por causa dos remédios, do vinho e da depressão dela. Que é evidente, gente. E isso nunca irá melhorar na vida da Ana. A perda que ela teve foi enorme. E aí, a Ana é muito clara com ele. Eu agora tenho provas. Eu tenho um e-mail que eu tenho certeza que foi essa pessoa que me mandou. E aí, ela fala o nome da Jenny. E nisso, ele vai e faz o quê? Ele fala assim. Me espera aí que nós estamos indo para a sua casa. A hora que ele fala isso. Nós estamos indo para a sua casa. Ela vai e lembra da policial que falava que tudo que ela fazia era uma ilusão. E aí, nós iremos entrar para o capítulo 70. Lembrando, gente, falta somente 30 capítulos para a gente se despedir de Ana Fox. A hora que nós entramos no capítulo 70, ele vai, o Lyra fala assim. Eu quero que você saia da sua casa e nos espera no passeio para a gente te proteger. Porém, ela não faz isso. Ela olha e dá o janela, o Eta, e ela vê ele saindo de casa. Ele olha para ela. E aí, ela pensa que ela tem que proteger o Eta. E ela pensa que o Eta está comendo. Na hora que ela pensa que o Eta está comendo, ela pensa que ela tem que o proteger. E aí, ela começa a ficar erradando na casa dela e ela não abre a porta para a polícia. E aí, ela lembra que, assim, o modo que eu entendi, gente, que ela sabia que aquilo era uma imaginação da mente dela. E aí, ela ficava rodando, 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 e ela não tinha coragem de abrir para a polícia. E aí, o capítulo 70, acaba aí. Eu não entrei no Eta, 81, hoje, o porquê. Ele tem 15 páginas. E ele é grande. Ele é muito grande. E a hora que eu vi que ele tinha 15 páginas, eu pensei. A Ana está imaginando o tudo, tudo da mente dela. E eu ainda não estou preparada, hoje, para eu sofrer junto com a Ana. Então, aí, eu dei essa segurada. Amanhã, ao meio-dia, eu irei fazer esse capítulo, é 71. À noite, eu irei fazer 62, 63, 64 e 85. Então, nós iremos ter, gente, 5 páginas da manhã, entendeu? E mais 4 no sábado. E na próxima, sexta-feira, o último capítulo de Ana Fox. Espero que vocês gostaram do meu vídeo de hoje e o cupem o meu nariz, tá bom? Então, é a emoção de eu ter chorado muito ontem, muito hoje e eu ainda estou bem abalada. Beijos, tchau, tchau. Curte esse O Merecer e se inscreva no canal, comente e tire esse vídeo. Beijos, tchau, tchau.